PUS! Pessoal, está aqui a sair este vídeo, assim, um aviso, basicamente um vídeo extra, assim aqui em horas randoms, é um vídeo extrazito. E para quê, malta? Eu quero-vos avisar que eu vou estar presente na Lisboa Games Week, ok? Já está aí à porta, é já dia 16, 17, 18 e 19, por isso desde quinta até domingo. Eu atualmente já estou em Lisboa, ok? Porque eu tive um evento sábado, foi ontem, tive um evento na Bounce e foi simplesmente surreal, 5 estrelas mesmo, sério, muito obrigado a toda a gente que esteve lá, foi simplesmente fucking awesome. Pois, estou aqui em casa da Cláudia, ok, malta, eu vou ficar aqui até a Lisboa Games Week, por isso este fim de semana não vai haver live no canal, porque é Lisboa Games Week e eu estou cá em Lisboa. Por isso, eu agora vou-vos ver a minha agenda, onde é que eu vou estar, o que é que vai acontecer e o que é que não vai. Antes de mais, vocês já devem ter reparado que eu estou aqui de azul por alguma razão, não é? Mas azul, azul, porquê, meu? Porque eu basicamente adoro bebida blue e eu vou estar na blue. É verdade, pessoal, como vocês podem ver aqui, temos aqui blue, guaraná de blue e até para o bebê que eu estou cheio de sede. Sinceramente, eu estou cheio de sede, mas é dar um golinho, olhem. Há bossa e há blue. Não bom. Vou estar a votar, ok, tiago blue, já percebemos, é bebida, é top, já percebemos, mas o porquê? Malta, é assim, quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias diferentes. 16, pessoal, que é já esta quinta-feira, eu vou estar desde as 3 da tarde até às 6 no stand da magnífica blue. Dia 17, que é sexta-feira, eu vou estar das 2 e meia às 6 e meia na mesa de autógrafos na Lisboa Games Week. E depois, basicamente, voltamos ao mesmo dia 18, que é no sábado, que aquilo vai ser um estouro no sábado, já sabem, se me quiserem encontrar, no sábado vai ser das 3 horas até às 6 da tarde também no stand da blue. E depois, no domingo, é exatamente igual, volto para as mesas da própria Lisboa Games Week dos Joutures e vou estar das 2 e meia às 6 e meia. Por isso, não se esqueçam, pessoal, muito, muito importante vocês terem noção disto. Quinta e sábado, vou estar no stand da blue, que é esta vida fantástica, vocês vão lá ver, nós temos um stand espetacular. Por isso, quinta e sábado, eu vou estar no stand da blue das 3 às 6 da tarde. E sexta e domingo, vou estar nas mesas de autógrafos na Lisboa Games Week das 2 e meia às 6 e meia. Sejam rápidos, malta, se tente a chegar ao mais rápido possível, que eu quero estar com muitos de vocês. Muitos costumam pedir, Tiago, queria dar-te uma carta, queria dar-te uma lembrança da minha terra, etc. Esta é a altura exata que vocês podem fazer, eu vou levar uma mochilinha com moleque todos os anos para trazer lembranças vossas, cartas, desenhos, que eu sei que vocês adoram dar-me esses miminhos e que o maior eu gosto. E se ainda não há pop figures que eu não tenha, já sabem, levem aqui, pop figures e tudo, está bem? Vocês já sabem que eu faço coleção de pop figures. Mas era só isso que eu vos queria avisar, pessoal, que eu vou estar na Lisboa Games Week, nas mesas de autógrafos da Lisboa Games Week, mas também com a Blue, por isso não se esqueçam. É muito importante referir isso para vocês saberem onde encontrar. Qualquer das formas, todos os dias no Instagram eu vou fazer um InstaStory e dizer pessoal, hoje vou estar aqui e ali daquelas horas até lá, mas já fica aqui o horário explícito, ok? Qualquer das formas, também vou deixar logo aí nos comentários, o primeiro comentário, vou fixar o meu comentário com os meus horários e os dias que eu vou estar na Lisboa Games Week. Já me ia esquecendo, malta, mas outra coisa que eu gostaria de avisar. Vocês lembram-se daquele portátil gaming, o Asus Rogue Zephyrus que eu fiz? Mesmo há pouco tempo que o título do vídeo era o melhor portátil gaming, lembram-se? E ele vai estar lá na Lisboa Games Week, vocês adivinham, podem vê-lo e experimentá-lo. Por isso, muita gente ficou curiosa naquele vídeo e teve um feedback muito bom, por isso, muito obrigado mesmo. Pessoal, vocês sabem que eu não sou um canal de reviews, mas tento sempre dar uma melhor e aí com o Andazus me convidou a fazer a review daquele portátil. Fiquei muito contente, como é óbvio. E vocês vão poder-lo experimentar e vê-lo na Lisboa Games Week. Por isso, já sabem, malta, eu não sei o que é que vocês estão à espera. Corram já para comprar o vosso bilhete, também podem comprar o bilhete lá no dia. Esta vez, eu não sei se vocês já sabem, ou se eu sou aqui a primeira pessoa a mandar isto, mas esta vez, pessoal, não digam ninguém, este ano, Lisboa Games Week, 2? Não, não, 2 pavilhões, 2 pavilhões, 10. Normalmente é só um pavilhão da Fiel, como vocês sabem, mas este ano são 2, ou seja, preparem-se, vai ser uma cena superba mesmo. Eu estou super ansioso, por isso, não se esqueçam, Lisboa Games Week está aí à porta, não corram já para comprar os vossos bilhetes, porque é assim, vocês não estão a pagar para nos ver, vocês não estão a pagar para ver o ambiente, nós somos tipo um extra lá dentro, estão a ver? Por isso, nós, youtubers, ok? Por isso, não percam, qualquer das formas, se quiserem ver outros youtubers, vai lá estar imensa gente, basta vocês irem ao site da Lisboa Games Week e à programação na parte dos youtubers, que diz lá os dias todos que os youtubers vão estar, eu já disse aqui a minha programação, por isso, quem quiser viver o Tiago Oski, o Ashtagoski, já sabem, habitarem lá connosco. Nas mesas de autógrafos, eu vou estar sempre com o meu grupo, praticamente todo, no Stand the Blue, só vou estar eu e a Cláudia, ok? Para entenderem mais ou menos assim como é que vão encontrar a malta. Por isso, malta, ansiosamente aguardem, então, a chegada da Lisboa Games Week e vemos-nos por lá naqueles 4 maravilhosos dias. Grande abraço, pessoal, fiquem bem, até logo e... Blue!